Aí você fala, segunda-feira, dia de pegar leve, você me traz um docinho, mulher? Claro. Por quê? Eu ofereço que ainda, de abacaxi com coco. Ah? Porque é zero açúcar. É sério? É fit, é levinho, é gostoso. Você tem certeza que é zero açúcar? Tem, depois a prova me fala. Então eu vou comer sem peso nenhum, ó. Sem peso nenhum. Vou colocar a cabeça no travesseiro, vou subir na balança e nem vai aumentar o peso. Claro que não. Então bora lá. Bora lá? Deixa eu baixar aqui o coco. Então é um docinho de abacaxi com coco. E eu tô vendo aqui que são poucos ingredientes. São. A gente vai precisar o doce de abacaxi, que nós vamos estar fazendo, né? Pra poder dar o ponto nele. E o nosso leite condensado alternativo. Que a gente precisa, que é a base do nosso brigadeiro. Então vamos lá. Nós vamos começar então pelo leite condensado, porque a gente precisa bater ele. Ele é uma alternativa. Ó, a gente tá chegando aí nessa reta de final de ano. Se a gente sair comendo tudo que tem em todos os eventos, não vai dar certo. Não, não dá não. Não vai dar certo. Então que a gente saiba equilibrar e tá aqui uma receita pra você também pensar nisso. E aí? E aqui, ó. Abacaxi com coco nesse calorão. E o brigadeiro? Ó, o leite em pó, a gente vai precisar dele. Eu vou precisar do adoçante forno e fogão. No caso aqui, eu tô usando a sucralose, por isso que ela é fininha. Ó como que ela é fininha. Se você usar o eritritol ou o xilitol, ele é um cristalzinho parecido com açúcar. E a sucralose tem um preço melhor em comparação aos outros? Tem. Bem melhor, né? E quando você fala do leite em pó, tem que ser alguma proposta integral? Como é que funciona? Você pode usar o integral ou o desnatado, mas tem que ser leite em pó. Não pode ser a... Como a gente fugiu o nome agora? Composto lácteo. Porque o composto lácteo, ele tem maltodextrina, que é açúcar. Então tá joia. Aí nós vamos pra água morna. Ela não precisa estar fervendo, tá? Mas ela tem que estar bem quentinha. Porque é o que vai emulsionar e vai formar o nosso leite condensado. Né? E aí é que a gente vai precisar bater pra poder chegar no ponto. Já bateu o leite condensado. Então ele vai ficar o creminho. Eu vou deixar ele reservado aqui e nós vamos vir pra parte gostosa, que é fazer o doce de abacaxi. Olha, ele é bem facinho de fazer, só que ele é um pouquinho demorado. Em casa vai precisar cozinhar bem. É o abacaxi. Deixa eu ligar o fundo aqui. Em cima, embaixo, puxa e vai. Agora foi. Nós vamos colocar o abacaxi, um pouquinho de sucralose. Olha só, Maricilda falou que ama comer doce de abacaxi com presunto e mussarela. É isso mesmo. É bom demais. Tudo de abacaxi é delicioso. E falou que vai amar fazer esse docinho. É isso, né? Abacaxi com presunto e mussarela fica bom? É inusitado, né? É meio inusitado. Maricilda, ó, eu já contei isso. Eu já comi presunto com leite condensado. É uma mistura meio doida, mas que eu gostei. Agora, abacaxi com presunto e mussarela, pra mim, é novidade, viu? E aqui nós vamos colocar um pouquinho de água. Como não tem o açúcar pra cozinhar, ele vai precisar um pouquinho de água pra poder ferver e o abacaxi amolecer. Senão ele queima e não amolece. E o fogo, naquele fogão tradicional, a gente coloca o quê? No médio? No médio. No médio. No médio pra ele poder cozinhar. Porque o abacaxi, ele tem que começar a ficar transparente pra tá chegando no ponto. Vai depender um pouquinho do abacaxi. Tem aquele que tá mais macio, então ele vai chegar no ponto mais rápido. Se ele tiver durinho durante a produção do doce, se precisar, eu deixei até um pouquinho de água. Se secar, a gente vai colocando pra poder fazer realmente o doce e ficar uma delícia. Tá, Jô. E aí vai chegar naquele ponto ali? Ele vai chegar nesse ponto aqui, ó. Olha a mágica acontecendo, tá vendo? No estalar de dedos, ó. Ó. Ele fica sequinho, porque a gente quer um brigadeiro de enrolar. Ele tem que ficar sequinho, fica meio douradinho e super macio. Pra gente poder colocar na panela e realmente... Ai, quase que eu fiz uma coisa. E fazer o nosso doce, que a gente precisa. Até agora tá tranquilo. Não, tá tranquilo. E agora a gente vai juntar tudo, vai colocar no fogo, vai misturar pra gente poder realmente fazer, de fato, o nosso brigadeiro. Tá certo. E aí você já vai esperar aqui, então, chegar no ponto e vai acrescentar o quê? Aí eu vou acrescentar o coco e o leite condensado pra dar o ponto de enrolar. Ó, o docinho continua, o abacaxi continua fervendo, ele vai ferver. Nessa receita eu coloco 10 gramas de trigo, mas é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa colocar. Deixa eu misturar ele só. Pra ganhar uma consistência, né? Se não, e isso ajuda a acelerar o processo também? Ajuda a acelerar o processo. Não dá gosto, não engrossa, só que ele fica menos tempo no fogo. Tá. Eu coloco o coco ralado e o nosso doce que já estava pronto, bem sequinho. E aí você que ligou a televisão agora, ou então tava aí zapeando, parou, opa, parou no Fale Espírito Santo. Fala, gente, que receita é essa que tá me dando água na boca? E aí você coloca, ó, presta atenção, é um docinho de abacaxi com coco, que a Rosa tá ensinando aqui. O passo a passo, você depois acompanha lá no nosso Instagram, arroba Fale S. Já segue a nossa página, gente? Várias inspirações de receitas, inclusive você pode olhar uma receita pra hoje, uma receita pro final de semana, receita pra Natal. Tem várias. Todo dia a gente abastece com uma receita gostosa pra você, tá bom? E aí ele vai misturando, ele dá um ponto bem rapidinho e ele vai ficar naquele ponto, sabe quando você solta ele, a gente chama de ponto de bloco, que é quando cai tudo? Que ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Aqui eu tenho um pronto, olha que massa. Olha! Você tá vendo? Então daqui vai chegar nessa consistência. Ele vai chegar nessa consistência. Aqui ele já descansou, ele já esfriou e daqui a facina, aqui a gente vai fazer a bolinha, aquele clássico. E aqui também no fogo médio, não é isso? Aqui a gente pega a bolinha, ó, aquele clássico faz a bolinha, passa no coco. Ó, bonito, tá? A gente acredita sim que é sem açúcar porque a gente acompanhou o processo. Agora eu vou ter o trabalho de provar se realmente está gostoso. Isso, essa é a parte agora. Ó, deixa a bandeja aqui que eu vou levar, comer tudo em casa, a vontade, nem parece que é light, que é diet, que é não sei o que lá, que é não sei o que ler. Gente, delicioso. Ah, muito legal. Gostoso. Bom demais, fresquinho, saboroso e não deixa aquele sabor residual, sabe, na boca, não deixa, ninguém diz. Pode fazer, vai ser sucesso aí na sua casa, viu?